Olá, doutores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, o espaço mais democrático que existe para você ser aprovado e conseguir a tão sonhada vermelhinha no exame de ordem. A minha está aqui, ó, piscando, sorrindo para você com pensamentos positivos, porque sabe o que vai acontecer? Não sabe não? Te conto! Eu, Rogério Renzetti, vou te entregar a sua. Aposta? Então vem comigo, me permita ser o seu treinador na segunda fase do exame de ordem. Pensa nisso! Muito bem, hoje a gente vai fazer um quadro muito legal para a primeira fase, porque conseguir 11 pontos é muito fácil. 6 em trabalho e 5 em processo é fechamento nosso. O que vai acontecer? Vamos analisar uma tentativa, uma possível em direito de trabalho, sabe o quê? Sabe o quê? Sabe não? Pegadinhas de prova. Eu amo esse quadro. Eu amo esse quadro no meu canal do YouTube, que a pegadinha a gente consegue fazer um raio-x do que pode acontecer. E você pediu esse tema, você pediu. Aqui é democrático. Então, se você gostar, curte o vídeo, dá um like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, chama seus amigos e comenta aqui. Heinzetti? Comenta o tema tal, 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 que a gente traz. Me pediram muito. Fala, homem de Deus, de trabalho doméstico. O que pode ser pegadinha? Falo. Falo. Antes, uma breve digressão, né? Quando eu falo trabalho doméstico, eu vou estudar hoje empregada doméstica ou vou estudar empregado doméstico? Você vai estudar empregado doméstico. Por quê? Porque doméstico não é só a pessoa que está fazendo a faxina, arrumando a sua casa nessa hora. Não, claro que não. É o cuidador do idoso, das crianças, a babá, o jardineiro, o personal trainer que está aí. Todo mundo aí pode ser considerado empregado doméstico e trabalha em âmbito residencial. Então, entender o que é empregado doméstico e não cair em pegadinhas é muito importante. Tanto assim é que o artigo 1º da Lei Complementar nº 150, de 2015, fala assim, ó. Tem várias pegadinhas que eu vou te mostrar aqui. Olha lá. Ao empregado doméstico, aqui, olha lá. Aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa, a pessoa ou a família, no âmbito residencial destas, por mais dois dias por semana, aplica esse disposto nesta lei. Então, todas as características aqui do empregado em geral, você encontra para o empregado doméstico, com a diferença que, para o doméstico, a gente não tem a habitualidade igual a não-eventualidade. Para o doméstico, olha a pegadinha, a gente tem aqui a atividade contínua, ó, continuidade. E eu sei o que é contínuo. O que é contínuo? É o serviço prestado por mais de dois dias por semana, tá? Então, se trabalhar segunda e quarta, eu sou doméstico? Não. Eu sou autônomo, sou diarista. Segunda, quarta e sexta, doméstico. Segunda, terça, quarta e quinta, doméstico. Segunda, diarista, autônomo. Segunda e sexta, diarista, autônomo. Tá bom? Então, mais de dois vezes por semana. Muito bem. Então, essa é a primeira observação. Segunda, que pode ser pegadinha. Para as relações da CLT, o que você aprendeu lá? Que empregado é pessoa física e o empregador é pessoa física ou jurídica. Empregado sem pessoa física e empregador pessoa física ou jurídica. Aqui, na relação de doméstico, tanto empregado quanto empregador são pessoas físicas. Pessoas naturais ou pessoas físicas. Eu não tenho empregador doméstico, pessoa jurídica. Atentem-se a isso. O artigo primeiro diz, a pessoa ou a família no âmbito residencial. Não tem empregador doméstico PJ. Não tem. Não tem. Já se alinha nisso. Esse aqui é ponto importantíssimo para você. Segunda possível pegadinha. Atentem-se bem agora aqui. O que pode ser, Renzete? Olha só. Quando você estudou o artigo 7º da Constituição, os direitos constitucionais, a gente observa lá e faz sempre a seguinte pergunta. Eu posso ser empregado a partir 2? Aí você respondeu aí. 16 anos de idade. Lindo. Lindo. É verdade. O artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal, fala que eu posso ser empregado a partir 2? 16 anos de idade. O que eu não posso é trabalhar em atividade noturna, insalubre ou perigosa. Não posso. Só quando eu completar 18 anos de idade, que é capacidade trabalhista plena. Muito bem. Lembrando também, para revisar, sempre é válido, que eu posso ser aprendiz a partir dos 14 anos de idade. Agora, empregado CLT a partir 2? 16 anos de idade. Cuidado. A gente não aplica essa regra da Constituição aqui para a relação do doméstico, que é uma legislação especial. O artigo 1º, parágrafo único da Lei Complementar 150 de 2015, veda, proíbe a contratação de doméstico menor de 18 anos. Ah, não pode ter 16, 17 anos de doméstico? Não, não pode. Não pode. Inclusive, o trabalho doméstico está inserido na lista TIP, que traz as piores formas de contratação de empregado menor, de trabalhador menor. Pioras formas de contratação do menor. De jeito nenhum. Então, está lá. É vedada a contratação de menor de 18 anos para desempenho de trabalho doméstico, de acordo com a Convenção nº 182, de 99, da OIT. Então, não posso ter doméstico menor de 18 anos. Eu só posso ser doméstico a partir dos 18 anos de idade. Tá bom? Uma outra possível pegadinha, abra o olhão, envolve a carteira de trabalho. A CTPS doméstico tem uma situação peculiar, que a dos demais empregados hoje tem diferente. Primeiro, no ano de 2019, o artigo 29 da CLT, abra o olhão, ó, a prova está chegando, vem comigo. Artigo, respira. O artigo 29 foi alterado e passou a dispor que o prazo para anotar a CTPS dos empregados é o prazo de 5 dias úteis. Não é mais 48 horas, e sim 5 dias úteis. Artigo 29 da CLT, medida, data máxima, vem aqui quem discorda, muito eficaz, que desburocratizou, porque 48 horas é um prazo muito ruim, muito pouco. Então, sem problemas. Então, agora está atualizado isso aí para o prazo de 5 dias úteis. O que vai acontecer? Acontece que você não tem essa regra aqui para a lei complementar 150. Você não tem. Então, para o doméstico, você vai aplicar, de acordo com o artigo 9, também o antigo prazo de 48 horas. Então, cuidado em prova. Pode ser alterado? Pode, mas não foi. Então, para os empregados em geral, anotar CTPS. Prazo máximo, 5 dias úteis. Doméstico, 48 horas. Olha lá, artigo 9. Não, opa, deixa eu voltar aqui, peraí. Deu ruim. Foi. Artigo 9, agora sim, da lei. A carteira de trabalho e previdência social será obrigatoriamente apresentada. Isso continua igual. Contra recibo ao empregador que o admitir. O qual terá o prazo de 48 horas. Aqui está. 48 horas. Então, para os demais empregados, CLT, 5 dias úteis. Tá bom? Outra possível pegadinha de prova. Não caia. Registro de ponto. Vamos lá para a CLT primeiro? Vamos lá. Artigo 74, parágrafo 2º da CLT. Checklist. Eu sou obrigado a ter cartão de ponto para todos os empregados? Não, não sou obrigado não. Eu posso ter. Mas obrigado não sou não. Só sou obrigado se eu tiver mais de 20 trabalhadores. Mais de 20 trabalhadores. Se eu tenho 10 trabalhadores, 19 trabalhadores, 20 trabalhadores, não sou obrigado. Eu posso ter. Agora, se forem mais de 20, não é 20, é mais de 20 trabalhadores, eu sou obrigado a ter o cartão de ponto com entrada e saída dos empregados. Muito bem. Aplico essa mesma ideia para o doméstico? Não, óbvio que não, né? Não é nem realidade nos lares brasileiros essa. Difícil ter um que dirá mais de 20. Então, diz o artigo 12, também da lei especial, da lei complementar 150 de 2015, que é obrigatório o registro de horário de entrada e saída do doméstico. Mesmo um, mesmo que seja um, vai ter lá um papel, não tem que ter catraca não, tá? Difícil ter uma catraca para a razão de doméstico. Então, pega lá um caderno mesmo, coloca a entrada e saída. Agora, tem que ter esse controle. Isso, o legislador exigiu. Olha comigo lá, artigo 12 da lei complementar 150 de 2015, é obrigatório o registro de trabalho do empregado doméstico por qualquer meio, manual, mecânico ou eletrônico, desde que idôneo. Qualquer meio, tá lá. Qualquer meio, então, se é qualquer meio, qualquer meio, pode ser um simples caderninho lá que a gente usa muito para a relação de doméstico. Agora, não tem nada de mais de 20 trabalhadores. Isso, sem sombra de dúvida, não existe, tá bom? Cuidado que pode ser possível a pegadinha. Esse tema, outros temas, atualizadíssimos, seguindo o edital, saiu agora, do forno. O nosso livro, para o AB específico, primeira e segunda fase, teoria, questões, quadros, muito legal, jurisprudência, direito e processo de trabalho, é o dois em um. Eu e o professor Renato Saraiva, 23ª edição, pela editora Juspódio, incluindo toda a legislação na pandemia, tudo o que você precisa, de acordo, seguindo aí, fielmente, o seu edital. Então, vou deixar o QR Code para você aqui, para você já ir lá, adquirir o seu livro direito e processo de trabalho. Claro, você tem que ter também a CLT, e essa aí é a única completaça no mercado, 27ª edição, editora Juspódio, minha também, com o professor Renato, seguindo toda a legislação, doutores da pandemia, que o edital exigiu, a legislação da LGPD, tudo está aí. Por isso que eu digo, essa é completa mesmo, essa não vai deixar você sofrendo na hora da prova. Pode pegar e confere lá. Tem a etiquetinha, marca fácil, formar o seu índice também, é muito legal. Está aí a dica, depois não reclame, não fale que eu não avisei, que é uma completa, com tudo, é essa daqui, deixo também o nosso QR Code para otimizar, facilitar aí a sua compra. Tudo bem, doutores? Que bom, que bom, foi bom demais vir aqui e comentar essas possíveis pegadinhas envolvendo o tema de empregado doméstico. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vou te esperar para um próximo vídeo, uma próxima oportunidade. Tem muita coisa boa até o momento final, até a hora da prova, em busca em prol desse objeto de desejo que se aproxima, que é a sua vermelhinha. Eu vou te entregar, me permita, após a primeira fase, ser o seu treinador. Eu quero ser o quadrovante dessa história de sucesso. Eu vou te entregar essa carteira. Comenta aqui o que você achou dessa pegadinha, me pede um outro tema, um outro tópico, que isso aqui é democrático. Bons estudos, sempre avante e nunca, jamais se esqueça, trabalho não dá trabalho. Tchau!